Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre a nova atualização que nós recebemos em Moment 4. Algumas pessoas não receberam alguns dos novos recursos, outras pessoas não receberam nada. E eu quero te mostrar aqui num vídeo bem rápido, por que você não recebeu e quando é que você vai receber. O que você tem que fazer para tentar receber agora. Mais ou menos assim. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Antes de a gente ir para o computador e já mostrar para você como faz isso tudo. Eu quero falar para vocês que, antivírus da Kaspersky, proteção total para você. Lembrando que a versão do meio, clicando no meu link, a versão do meio, o Kaspersky Plus. Ele já vem com VPN ilimitada para você utilizar. VPN aí, pessoal, show de bola da Kaspersky. Criptografia de nível altíssimo, muito boa para você proteger a sua navegação. Então vem gratuito dentro do antivírus para você. Então você ganha o antivírus, você comprou o antivírus, você ganha a VPN gratuita e você também vai ganhar o gerenciador de senhas, que é o Password Manager, para você botar todas as suas senhas aí num cofre seguro da Kaspersky. Beleza? Mas tudo isso melhora muito, porque entrando pelo meu link você já consegue 50%, cai pela metade do preço. E na hora da compra você bota o cupom BPV, que é o nome aqui do canal, tudo maiúsculo, e você vai ganhar mais desconto ainda. Então não perca a oportunidade, o link aí na descrição. E o desconto aí, pessoal, vale para todas as três versões. Eu falei da Plus, porque a Plus e a Premium, a Premium é a mais top, né? A Plus e a Premium vêm com VPN e o gerenciador de senhas gratuitos aí para você. A primeira, a Standard, ela não tem. Em questão de proteção do PC aí, pessoal, é a mesma de todas as três versões, tá? O que muda são os recursos e novas possibilidades nas versões superiores. Então não perca tempo, link aí na descrição. Mas vamos lá, vamos falar do Windows Copares. Você sabe que a gente fez a cobertura aqui completa, chegou aí para a gente, pessoal, a grande nova atualização do Windows 11, a Moment 4. E trouxe aí muitos novos recursos. Eu fiz uma live aqui mostrando como que funciona, como usar, aonde achar os novos recursos. Se você não viu, vai estar no card, vai estar também na tela final e eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo. Pois bem, algumas pessoas não conseguiram, né? Porque o que acontece? Existe um botão lá no Windows Update que você tem que deixar ele ativado para você receber essas atualizações mais recentes do Windows. Quem tem o botão desativado, o que acontece? A pessoa recebeu a atualização, recebeu a KB com todos os recursos ali embutidos nela, porém não ativados. Porque teve uma outra atualização da Microsoft, que foi a atualização de configuração do Windows, que essa atualização, se a pessoa não fez essa atualização, ela ativa os novos recursos nessa atualização mais recente, entendeu? Desde que a pessoa tenha aquele botão lá no Windows Update ativado. Leonardo, não sei do que você está falando. Eu vou mostrar para você. Taca aí na tela. Ó, vindo aqui no teu Windows 11, você vai procurar aqui o botão iniciar do Windows. Clica nele. Abra configurações. Vem aqui em Windows Update. Aqui em Windows Update, está vendo aqui ó. Obtenha as atualizações mais recentes assim que elas estiverem disponíveis. Então você tem que estar com isso aqui ativado. Se você estiver com isso aqui desativado, a atualização ela chegou para você, que foi essa KB aqui ó. A KB 503.0310, ela chegou para você, porém os recursos estão desativados, entendeu? Agora, no momento que você tem esse botão aqui ativado e você também recebeu essa atualização aqui ó, que você pode checar vindo aqui no histórico de atualização, outras atualizações. Atualização de configuração do Windows, que é a KB 503.0509. Então você tendo essas atualizações aqui de configuração do Windows, e você tendo o botão lá ativado, recebendo essa KB aqui ó, 503.0310, a probabilidade é que você tenha aí todos os recursos ativados. Porém, é muito importante ressaltar para você que muitas pessoas, mesmo fazendo tudo isso que eu mostrei aqui, elas continuam sem alguns recursos, ou algumas até sem todos os recursos. Eu quero informar para você que a Microsoft também, essa atualização a Microsoft já vai liberando por ondas. Então pode ser que você não recebeu ainda, ela vai chegar ainda para você. E pode ser também que muitas pessoas vão receber esses novos recursos ativados só no dia 10 de outubro, que quando a Microsoft libera a atualização de forma que não é opcional. É aquela atualização do patch 2SD, que vem junto com a atualização de segurança, que automaticamente vai colocar a M4 aí no teu computador. Perfeito? Então, se você não receber, vai fazer tudo aquilo lá, aguarda que o dia 10 de outubro está chegando, aí você vai ter esses novos recursos. Então, se você não receber, vai fazer tudo aquilo lá,